A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Uma publicação do Gabinete de Estatística Oficial da União Europeia, o Eurostat, revela que, em 2015, a proporção de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final de energia era de 16,7% na União Europeia, quase o dobro do valor registrado em 2004, 8,5%, o primeiro ano para o qual existem dados disponíveis. Em Portugal, em 2015, a proporção de energias renováveis no consumo final de energia foi de 28%, um valor superior ao da média europeia e que coloca Portugal mais perto de alcançar o seu objetivo de 31% de energias renováveis no consumo final de energia até 2020. Os dados relativos a Portugal revelam que, em 2004, esta porcentagem era de 19,2%, tendo aumentado sem interrupções desde 2012. Mais informações sobre esta e outras notícias no sítio web do Europe Direto Açores, em europedireto-acores.pt e nas nossas páginas nas redes sociais. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008-0067-891011. Unde depois da gente, ela tem preocupação de– O que o Brasil está se encontra Sicily. Em volta ao lado de Brasil. E aí E aí E aí E aí